Salve, salve galerinha do YouTube! Beleza? Mais um vídeo de caju furtado aí galerinha. É rapaziada, um vídeo especial aí ó, pra vir desejar a todos um feliz Natal, tudo de bom, que Deus possa vir fazer morada na casa de cada um, no coração de cada um, que essa data seja uma data festiva, uma data de alegria, uma data de muito amor no coração, muita saúde, muita paz, muita união, tá bom galerinha? Que vocês possam vir curtir aquelas pessoas amadas, que possam estar perto daquelas pessoas que a gente ama, tá bom gente? O canal Caju Furtado aí ó, vem desejar um feliz Natal, tudo de bom a todos aí, tá bom galerinha? Muito obrigado por tudo aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo do canal Caju Furtado, já vou pedindo aquele like hein, aquele joinha rapaziada, é você que não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho pra receber toda a notificação do canal Caju Furtado, tá bom gente? E que Deus os abençoe em nome de Jesus hein, valeu, valeu galera! Tchau! 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 Tchau!